A mitologia celta é uma das mitologias mais subestimadas que tem, isso se ela não for a principal subestimada. Isso é meio triste porque ela tem deuses incríveis como por exemplo o Dagda e o Lug, além de elas se dividirem em outras mitologias como por exemplo a Galesa, onde tem o Rei Arthur. E é por isso que hoje eu vou contar pra vocês praticamente tudo sobre a mitologia celta. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa o seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho e você pode me doar qualquer que eu diga com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao discórdio do canal. Os celtas eram várias tribos que tiveram origem na Europa Central, aos arredores do Rio Reno. Eles se espalharam por volta do século VI a.C. Eles pegaram uma boa parte do continente europeu. Eles compartilham línguas, crenças religiosas, tradições e cultura. Eles se espalharam para lugares como, por exemplo, Bélgica, França, Itália, Grã-Bretanha e Irlanda. E com isso surgindo, por exemplo, os galeses, os bretões e os lusitanos. Mas onde quer que estivessem, os celtas eram grandes guerreiros. E daí, inclusive, que vem a grande quantidade de ciclos heróicos das suas mitologias. E assim como ocorre com a mitologia dos vikings, com os celtas também tem os chamados campeões. O principal deles, provavelmente, é o Kukulem, que seria o Hércules Celta. E também tem o Finn, que seria um chefe militar que tem várias histórias para quem gosta de feitos corajosos. Esses vários povos celtas faziam com que os deuses também fossem vários. Em um nível que até mesmo seria difícil de dizer qual que seria o principal panteão desses povos. Mas alguns deuses eram tão parecidos que dava para dizer que era o mesmo personagem. Eu vou começar falando sobre a mitologia galesa, que como eu falei para vocês, faz parte da mitologia celta. E depois eu vou focar mais na mitologia irlandesa, que eu tenho mais conhecimento para falar sobre, beleza? Então bora lá. A mitologia galesa, junto com os bretões, tem um dos personagens que, na minha opinião, é um dos mais legais das mitologias, que é o Rei Arthur. Em resumo, o Arthur nasce depois que o seu pai, que era o Uther Pendragon, dorme com a mulher do Duque de Cornualha, que era a Igraine. Detalhe que o Uther tenha sido transformado pelo Merlin para ficar parecido com o Duque. Bem, depois disso, acontecem várias histórias do Arthur com a Távola Redonda. Mas no final, o Mordred tinha tomado o reino de Arthur, e ele volta para enfrentá-lo. E o Mordred era filho do Arthur com a Morgana. O Arthur até consegue matar o Mordred, porém, como ele estava sem a bainha da Excalibur, e a bainha que é importante, tá? Não a espada, ele acaba morrendo também. Mas é claro que tem outras histórias, principalmente o Mobinogen, que seria a coleção dos principais mitos galeses, dos quais se destacam quatro, que seriam os quatro ramos de Mobinogen, onde um personagem chamado Predere aparece em todas as histórias. E são elas Puyo, príncipe de Dyfed, que fala dos pais de Predere. Bramwen, a filha de Lear, que fala principalmente do casamento de Bramwen com o Rei da Irlanda. Manavidan, o filho de Lear, que fala da volta pra casa de Predere junto com Manavidan, que é o irmão de Bramwen. E a última história é de Matt, o filho de Matawwen. E nesse último conto aparece o Guidion, que é um dos magos mais fortes da história. Inclusive, ele aparece em um vídeo meu sobre magos. O vídeo vai estar no card e na descrição pra você. Bem, e tem um grupo de seres que vale a pena citar, que são os Tiwi Tag, que podem ser chamados também de Povo das Fadas ou Povo Belo. Mas diferente do que você provavelmente pensa sobre fadas, eles não são exatamente bonzinhos. Alguns deles roubam crianças, por exemplo, e deixam uma criatura no lugar, que são chamados de Changelings, que também aparecem em outras mitologias, como por exemplo na Eslava. E se você já viu meu vídeo sobre mitologia eslava, você já tava ligado. O próprio Rei Arthur, segundo alguns contos, quando morreu acabou se tornando um Tiwi Tag, vivendo as suas aventuras no mundo das fadas e até mesmo de vez em quando aparecendo no mundo real. O outro tipo de ser que faz parte desse povo são os Ililon, que são meio que os elfos celtas, que se alimentam de fungos e cogumelos. Alguns dizem que eles são liderados pelo Gwydion, já outros que quem manda na verdade é a Fada Morgana. Tem também os Pucca, o Pucky, que são na verdade duendes, que são muito parecidos com o Kurupira aqui do Brasil, porque eles ficam enganando e atrasanando a vida de quem está nas florestas. Com a mitologia irlandesa, basicamente tudo se resume a seis invasões. Eu vou falar de uma maneira bem resumida sobre elas, tirando a quinta invasão, que é a mais importante. A primeira invasão da Irlanda foi feita por César, que é filha de Biti, um quarto filho de Noé. Sim, aquele mesmo Noé da Bíblia. Durante o dilúvio, ela acabou ficando em uma caverna. Se você quiser ver essa história de uma maneira mais completa e detalhada, eu fiz um vídeo aqui no canal, vai estar na descrição e no card aí pra você. A segunda invasão foi feita por um grego, que é o Partolon. E foi nesse momento que teve a primeira batalha com os Fomorianos, que são gigantes celtas. A terceira foi feita por Nemedi, e ele e o seu grupo acabaram sendo dizimados pelos Fomorianos. A quarta foi feita por Furbogue, que era um dos nemedianos que acabaram sobrando. Ele e o seu grupo ficaram por bastante tempo lá, e ficariam até mais. Se não fosse pelo quinto povo, que são os Toadas de Danã. Agora eu tenho que dar uma parada e falar um pouco sobre os Toadas, até porque eles são os deuses, né? Essa invasão deles acaba causando a primeira batalha de Moitura, que tem esse nome porque ocorre na planície de Moitura, e os oponentes deles são, claro, o povo de Furbogue. Foi uma batalha muito difícil, e só chegou ao fim quando Noada, que era o rei dos deuses, acabou derrotando o Elshitry em uma batalha manda-mano. Porém, Sureng, ao ver o seu rei morto, acabou cortando o braço de Noada como uma vingança. Os Toadas venceram, mas teve um preço. O Dagda, que era o deus do conhecimento, disse que os Toadas não podiam ter como um rei, alguém que estivesse machucado. Então, Noada teve que ceder o seu trono para o Bres, que era filho de um Fomoriano com Toada. Mas o Bres acabou não ficando muito tempo como rei, porque ele foi para o lado dos Fomorianos. Então, Jankesh, que era o deus da cura, acabou fazendo um novo braço para o Noada, que era um braço de prata, e o Noada voltou como rei. Não demorou muito, e os Noadas tiveram que enfrentar uma outra batalha, a segunda batalha de Moitura, e dessa vez era contra os próprios Fomorianos. Nessa segunda batalha, os Toadas tinham do seu lado o Lug, o neto de Balor, que por sua vez era o líder dos Fomorianos, que era um gigante que tinha um olho só, que soltava raios. A batalha foi sangrenta, e a todo momento um dos lados acabava ganhando uma batalha. Mas em um certo momento, o Lug, assim como Noada, na primeira batalha, foi sozinho enfrentar o Balor. Em um certo momento, o jovem deus, assim como o Davi da Bíblia, pegou a sua funda e encaixou nela um seixo mágico, que era uma substância endurecida feita de sangue de leão, urso, de víbora e de sapo. Ele começou a girar rapidamente e atirou no olho de Balor, que nesse exato momento estava começando a atirar raios. Ele acertou o olho que fez ele entrar para dentro do crânio, mas o Balor não caiu, continuou soltando raios, só que foi em direção ao seu próprio exército. Ele dizimou grande parte deles e depois caiu no chão. Nesse momento, a Morrigan, que era a deusa da guerra e da morte, apareceu entre as nuvens. Negra como um corvo, ela começou um canto macabro de guerra, chamando os Toadas para acabar de uma vez com aqueles Fomorianos. Os gigantes só não foram completamente dizimados, porque alguns jogaram suas armas para o céu e saíram correndo em retirada. Sabe-se lá quanto tempo os Toadas teriam ficado na Irlanda, se não ocorresse a sexta invasão? Dessa vez, pelos chamados Milesianos. Uma nova batalha ocorreu, e os Toadas teriam vencido se não fosse pela neta de Noé, que era César, lá da primeira invasão. Ela tinha se tornado uma deusa trina, e virou o jogo para os Milesianos. E os Toadas de Danã foram expulsos para os chamados Cidis. Depois de serem derrotados, os antigos deuses foram viver debaixo da terra, e dessa vez o novo rei era o Dagda. A ele cabia a obrigação de distribuir os Cidis, que era um lugar subterrâneo onde cada deus habitaria. Visto de longe, um Cid era um lugar bem feio, parecia quase um túmulo. Mas por dentro era um lugar bem bonito. O do Dagda, por exemplo, era um campo completamente verde, e com uma macieira que tinha maçãs muito vermelhas. Outro exemplo é o Cid do Lyr, que era o deus dos mares, onde o Cid dele era basicamente o mar infinito. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal, e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho